Música Olá pessoal do quarto ano! Tudo bem? Estamos prontos para mais uma aula de matemática? Ah, com certeza, né? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre geometria, localização e movimentação. Professora Ana Paula e professora Nilma com vocês hoje. Vamos lá? Então, vamos precisar aí que o seu espaço esteja organizado, seu material de anotação já separado, caderno, lápis, borracha, apontador, né professora? Hoje vamos precisar da régua, mas lembre que no início nós já falamos que a régua é um dos materiais que deve estar na mesa já. É verdade, já deve estar sempre ali à mão, né? Então, já com esse material organizado, você já pode anotar o dia de hoje e o nosso conteúdo de geometria, localização e movimentação. Então, começamos a aula, né? Um tempinho. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontos lá? Então, vamos começar. Iniciamos relembrando a última aula, quando conhecemos a história da girafa, né? E o Médio Palmo. Tão pequenininho, mas ele fez uma coisa tão grandiosa. É verdade. Reuniu muitos amigos e foram todos ajudar Benedita, a girafa, que estava em apuros. A partir da história da girafa, então, e do Médio Palmo, nós trabalhamos, conversamos um pouco sobre medidas de comprimento. Trabalhamos com medidas presentes aí no nosso dia a dia, né, professora? Trabalhamos com um metro, trabalhamos com medidas menores que um metro. Maiores que um metro, ou exatamente um metro, né? Ou mais. E vocês também tiveram a oportunidade de registrar aí no seu material algumas medidas relacionadas ao seu dia a dia. Além disso, também fizemos muitos problemas, né? Já fizemos, tivemos esse probleminha aqui, para ver a diferença de altura entre os animais. Ah, é. Lembra-se que eles foram se organizando um em cima do outro? Até conseguir chegar lá em cima para soltar a Benedita dos galhos. Exatamente. Olha ali na tela, lembra-se? Então, fizemos cálculo adicionando as suas alturas à medida em que eles iam se organizando, para ver se conseguiam chegar ao pescoço da Benedita. E o Médio Palmo se esforçou realmente muito, né, professora? Muito. Se esforçou muito mesmo buscando outros animais pela floresta, para ajudar a Benedita. Vamos dar uma olhadinha aí em... Como é que foi essa... Esse caminho que ele percorreu dentro da floresta? Vamos lá? Aqui nós temos uma... um modelinho aqui, né? Do espaço. Do espaço. Isso. Mais ou menos o caminho que ele percorreu. Então nós fizemos uma representação de um mapa dos caminhos que ele percorreu dentro da floresta para encontrar todos os animais. Exatamente. Vamos ver o passo a passo e vamos tentar acompanhar. Olhem lá na tela. Saindo de onde a girafa estava, Médio Palmo seguiu em frente pelo caminho das pedras. Andou por um tempo e encontrou o jabuti, que prontamente foi ajudar a girafa. Então, vamos ver aqui. Ah, nós temos o nosso Médio Palmo aqui, né? Isso. Ele pegou o caminho das pedras, então ele andou nesta direção. E durante o caminho ele encontrou o jabuti. Não sabemos exatamente o quanto ele caminhou para encontrar o jabuti. É, mas vamos colocar o jabuti estava mais ou menos nessa posição. Isso. Ao longo do caminho das pedras. E depois, olhem lá na tela. Porém, o jabuti não foi o suficiente para alcançar a girafa. Lembram disso? Médio Palmo precisou buscar outros animais para ajudar. Entrando à esquerda, no caminho da mata verde, ele caminhou até encontrar a capivara dormindo embaixo de uma árvore. Ah, então espere aí. Vamos com calma. Ele continuou seguindo pelo caminho das pedras, porém, ele virou à esquerda. O Médio Palmo, e então ele virou à esquerda dele. Não é, professora? Isso. No caminho? Da mata verde. E em algum lugar aí, nesse local, ele vai encontrar, portanto... A capivara dormindo embaixo de uma árvore. Ah, bem tranquila. Nossa, sossegada. Mas ela não se incomodou em levantar e ajudar a girar. Exatamente. Como pronta como um bom amigo, ela levantou e foi tentar ajudar a girafa. É verdade. Mas ainda não foi... Eu vou deixar aqui batendo um papo com ela. Mas ainda não foi o suficiente. Ah, precisava de mais amigos para ajudar. Isso. Olhem lá na tela de novo. Voltando até onde a girafa estava, ele percebeu que precisava de mais ajuda. Olhou ao redor e decidiu seguir o caminho da mata fechada. Seguiu em seu passo compassado por algum tempo, até encontrar o porco espinho. Como é que era o passo dele mesmo? Mede palmo, estica. Mede palmo, junta, estica. Mede palmo. Lembra? Que passinho compassado. Ele foi longe. Foi longe com aquele passo, né? Mas então ele voltou até onde a girafa estava. Vamos tirar ele aqui que estava batendo um papo com a capivara? Voltamos ele lá para a posição onde a girafa estava. Ele está voltando. E nessa volta, o que foi que ele fez? Vamos celebrar? Ele decidiu pegar o caminho da mata fechada. Aqui o caminho. Aqui, professor. Então voltou pelo caminho das pedras e enfim, ele vai entrar no caminho da mata fechada. Para encontrar quem? O porco espinho. Então o nosso porco espinho estava em algum lugar dentro deste caminho da mata fechada. E o Mede palmo o encontrou. Vamos deixá-lo aqui batendo um papo também. Contou para ele a situação da Benedita e ele prontamente foi ajudá-lo. Puxa vida, hein? Já são três amigos. Será que foi suficiente? Acho que não. Vamos ver? Puxa, como era alta a girafa. Então foi em busca de mais ajuda. Seguindo em frente pelo caminho da mata fechada, um pouco adiante, virou à esquerda e novamente à direita. Conforme os caminhos iam surgindo, encontrou o macaco prego e o guariba, que foram ajudar Benedita. Então vejam. Ele entrou, aqui está o Mede palmo. Vejam ali, o bracinho direito e o bracinho esquerdo. E o bracinho esquerdo dele. Mas ele entrou em que direção? Primeiramente à esquerda, professora. À esquerda. Então ele veio na direção do bracinho esquerdo. Mas logo em seguida, ele virou à direita. E ele encontrou o macaco prego. Olha, essa caminhada foi boa. Já encontrou dois amigos. Dois. De uma vez só. Um pendurado numa árvore, outro na outra, conversando. E parou. Novamente para contar a situação, né? Pois é. E não é que eles foram ajudar? Mas, ainda não deu. Ele achou melhor para garantir achar outros animais. Então vamos lá na tela. Para garantir, ele seguiu em frente no caminho do lago. Virou à esquerda e encontrou o jacaré. Então ele pegou o caminho do lago. Então ele veio e virou à esquerda aqui no caminho do lago. E ele encontrou quem? O jacaré. Muito bem. Acho que foi então o último amigo, né? Que foi ajudar a girafa. Porque ele amarrou o rabo do jacaré. É verdade. Né? É verdade. Até conseguir... Esticou tanto que chegou lá no lugar. Atingiram a altura da girafa. Então olhem lá na tela como é que ficou a posição ali. Em que locais que o nosso médio palmo encontrou cada um dos amigos. E seguindo sempre. Junta os pés, médio palmo, estica. Junta os pés, médio palmo, estica. E os sócios. A capivara se escondeu atrás de uma moita. Sabendo que ela partiu da posição A8, descubra sua localização. A partir das dicas a seguir, vamos encontrar então o movimento da capivara. Vejam, começamos agora com o exercício de localização e movimentação numa malha quadriculada. É isso aí. Vamos ver as dicas então? Como que ela se movimentou na nossa malha quadriculada? Ela deu uma posição para frente, duas para a direita, duas para a esquerda e mais uma para a direita. Então vamos ver lá na tela aonde ela estava. Olhem só, aparecem quatro moitas ali e nós temos que encontrar a capivara atrás de uma delas. Exatamente. Qual será? Nós sabemos a posição inicial dela. Isso, ela saiu pela A8. A8. Então olhem lá, está indicado na tela a posição inicial, a posição A8. E a direção que ela estava andando. A flechinha indica a direção onde ela estava andando. Ela estava ali olhando, alinhada ali para a coluna identificada com a letra A. Isso mesmo. Então para a frente dela, como diz lá, uma posição para a frente. Se ela estava olhando em direção à coluna A, para a frente estava o A7. Isso. Exatamente. Avançou uma posição para a frente dela, ela foi para A7. Em seguida. Duas para a direita. O que está do lado direito da A7? Olhem lá na tela. Vamos ver. Foi duas para a direita? Então? Ela andou para B7 e depois para C7. Ainda não chegou em nenhuma moita? Ainda não. Não está. São duas orientações apenas, né? Isso. Ainda dá para encontrar em qualquer uma daquelas moitas ali. Verdade. Vamos ver agora? Ela andou então dois passos para a esquerda. Se ela estava olhando na direção da linha 7, a esquerda era a coluna C. Sim. Vejam lá na tela que virando a esquerda e avançando duas posições, ela vai chegar ali na C5. Já está pertinho de uma moita. Já está pertinho de uma moita. E como ela andou um para a direita, o que está do lado direito da C5? Vamos ver? Olhem lá na tela. A direita dessa última posição só pode ser a D5. Encontramos a capivara escondida atrás da moita. Foi continuar o cochilinho dela. É claro. Ajudou a amiga e agora voltou o que estava fazendo. Jóia? Mais uma situação. O porco espinho e o jabuti se encontraram na posição E1 e os dois se deslocaram por 11 posições, cada um. Qual o caminho que o porco espinho pode ter feito e qual o caminho do jabuti? E agora? Bem, temos algumas informações já que o problema nos deu. Isso. A primeira delas é a posição final, o ponto em que os dois se encontraram, né? Exatamente. Que é na posição E1. Vejam lá na tela. Então, ali onde está marcado em azul é a posição onde os dois vão chegar. Posição final. Final. Eles marcaram em ponto lá. Isso. Para chegar nessa posição, cada um deles vai ter que se deslocar 11 posições. Dá uma olhadinha lá na tela que nós vamos ver primeiro a do porco espinho. Existem várias possibilidades, mais de um caminho que é possível ele ter feito. Mas aqui vamos indicar apenas um deles. Uma, duas posições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a 11 seria na E1, que é o ponto de encontro deles. Então, daquela forma como está na tela, o porco espinho se deslocou por 11 posições, deu uma voltinha ali, né? E chegou, enfim, na posição E1. E quanto ao jabuti, qual será o caminho que ele percorreu? Você quer tentar? Dá uma olhadinha lá na tela e tenta imaginar qual foi o caminho para chegar na E1. Mas, lembrando, tem que ser 11 posições. Não mais e não menos. Na volta, vamos mostrar apenas uma possibilidade. Mas existe mais de uma. Joia? Um tempinho lá para vocês. Um tempinho lá para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, conseguiu imaginar uma possibilidade que ele fez? O caminho que ele percorreu? Avançando 11 posições. Nem mais? Nem mais? Olha lá na tela. Olha lá na tela. E aí 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 árvores. Aquela que corresponder à localização sorteada. Isso. E quando a gente encontrar a Lola, paramos com a brincadeira. Paramos com a brincadeira. O vencedor, na verdade, serão todos nós. Que ajudamos a encontrar a Lola. Inclusive a Lola. Vamos começar? Então, vamos lá. Eu vou começar, hein? Eu vou sortear uma localização e a que eu sorteei foi a posição B 1. Vamos sentar e localizar o B1 aqui? Então, iniciamos pela letra. A coluna indicada com a letra B. Ih, tem todas essas árvores. Mas a posição B1 é aquela que está na coluna B e na linha 1. Portanto, é essa daqui. Deixa eu ver se eu vou achar a Lola já, de primeira. Não, nós temos o tucano ali. Ih, atrapalhei o soninho do tucano e não achei a Lola. Então, Sua vez, professora. Agora vamos ver aqui. Eu encontrei na G6. Vamos lá. Coluna G. Tem tudo isso. Vou até a linha 6. Vou juntar aqui linha e coluna e tenho essa posição. Olha só, eu tenho pedras. Eu caí nas pedras, professora. Só tinha algumas pedras. Então, não foi a vez de achar a Lola. Encontramos ainda. Vamos continuar a busca. Não tem problema. Coluna B linha 8. B 8 é a posição. Vamos ver. Coluna B a linha 8 é a última linha, né? Então, vamos tirar essa árvore. Acho que vai estar aqui a Lola, hein? Não. Não tem nada. Não tem nada. Não tinha nada ali atrás. Você derrubou a árvore e virou uma clareira. É. Eu só abri uma clareira na floresta. Vamos lá. Agora, eu tirei a D 7. Eu vou até a coluna D e sigo até a linha 7. Olha aqui. Vamos ver se a Lola está escondida aqui. D 7. Não. Derrubamos uma árvore à toa. Também não tem nada. Vamos lá. A Lola tem que aparecer. Coordenada. D 8. Então, vamos ver se a Lola está na árvore que fica atrás. Aqui. Na coluna D e na linha 8. Oito. A última linha. D 8. Tem... Tem alguém aqui. Mas não é a Lola. Não é a Lola. Não foi dessa vez. Ainda não foi. Vamos. Vamos mais uma. Aqui agora. Coluna F, linha 7. F, 7. 7. Será que está aqui? A outra pedra. E eu estou escorregando as pedras. Será que são pedras preciosas? Poderiam, né? Agora a localização que eu vou buscar está na coluna A e na linha 3. Coordenada A3. Coluna A. Opa! A linha 3 está aqui. Então, é essa árvore que estou buscando. Mais uma clareira, pessoal. Mais uma clareira. Não tem nada. Vamos lá. Mais uma. B 5. B 5. Também não tem nada. Não está ali. Onde vocês acham que a Lola está? Onde será que ela está, né, professora? Olha, mas ainda tem muitas árvores, professora. Tem muitas árvores. Ela pode estar perdida bem longe. É verdade. Vamos dar um tempinho para o pessoal dar uma olhada nas árvores ainda que faltam e, quem sabe, dar um palpite? Isso. Você tenta escolher uma árvore aí para ver se você consegue achar. Isso. Vamos ver se vai acertar. Um tempinho lá e já voltamos. Então, já fez aí o seu palpite? em qual posição será que está a nossa Lola. São muitas árvores ainda para procurar, né? Ainda tem. Tem muitas árvores. E eu vou fazer mais uma tentativa. Não vamos desistir de encontrar a Lola. Não. A posição que eu sorteei foi a posição F2. coluna, sinalizada aqui com a letra F, segunda linha, a linha 2. Vamos ver. Ainda não foi dessa vez, professora. Não, não deu certo. Ela não está aqui. Não. Vamos mexer bem aqui. Vamos ver se nessa mexida aqui eu acho a Lola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. G, 7. E agora, vamos ver. Coluna G, linha 7. Do lado das pedras, outra pedra. Ainda não. Só faltava ter outra pedra. Então, vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma tentativa, hein? Eu tirei aqui a localização C3. Vamos em busca da Lola. na coluna C e na linha de número 3. Você encontrou a Lola. Onde é que ela estava? Aqui está a nossa amiga Lola. Feliz da vida porque foi encontrada. Encontrada. E agora vai conseguir chegar na sua toca. É verdade. Mas você chegou pertinho. Será que o pessoal acertou? É. Você acertou? Chegou perto? Estava aqui ao redor? Ou você estava lá do outro lado, como eu, nas pedras? Estava quente ou estava frio, né, professora? Tem uma brincadeira assim. Quanto mais próximo, mais quente. Sabia que existem outros jogos onde nós usamos essas coordenadas de localização? É mesmo? Sim. Tem a batalha naval. E tem o xadrez. É verdade. Eles também são jogos que têm essa organização de linhas e colunas. Exatamente. Agora, voltando à nossa história, não foi só a Lola que se perdeu, hein? Não foi, professora? Dá uma olhadinha lá. Além da Lola, outros animais estavam escondidos na floresta. Você consegue encontrá-los e dizer qual a sua localização? Temos lá o tucano, o elefante e o jacaré. Mas o tucano você encontrou na primeira movimentação. O tucano já foi encontrado. Ele estava aqui na posição B1. E o elefante? O elefante não apareceu nessa nossa busca, né? Não. Apareceu um três e demais, mas não foi o elefante nem o jacaré. Exatamente. Então, vamos precisar encontrá-los ainda. Mas, nós já temos aqui uma pista. Já podemos buscá-los diretamente. Vejam lá. O tucano, já sabíamos, estava na posição B1. O elefante, vamos encontrar na C5. Olha, ele estava bem perto da Lola. C3, C4, C5. Vamos ver? Ah, o elefante lá. Aqui estava o elefante na posição C5. E o jacaré? E o jacaré? Na F6. F6. Estava perto das pedras, tomando um solzinho. Escondido, hein? Escondido. Atrás das pedras. Atrás das pedras. Olha aí. Então, já localizamos todos os que precisavam ser localizados. Portanto, para trabalhar com esse sistema de coordenadas, lembre-se, precisamos sempre relacionar qual a coluna e qual a linha. Para encontrar, precisamente, a localização que buscamos. Gostou do joguinho? Você pode criar jogos assim. É verdade. Não é desafiar seus amigos. Exatamente. Vamos a mais uma situação? O jacaré quer muito encontrar a Lola. Vamos descrever para ele o caminho que poderia fazer para virar o herói da floresta? Então, olhe na tela e escreva aí qual a posição, quais as posições que ele pode andar ali e encontrar a Lola e virar o herói da floresta. Já aparece, vejam, percebam que o jacaré, ali na tela, aparece de frente ali para a linha de número 6, não é? Isso. Então, ele vai ter que andar para frente ou para trás? Para a direita ou para a esquerda? Você vai determinar um caminho que ele tenha que fazer para chegar até a posição C3, onde está a Lola. Onde está a Lola. Então, se fôssemos dar instruções ao jacaré, por que caminhos ele deve seguir, como é que ficaria essa instrução? Então, determine você um caminho e escreva aí no seu caderno para que ele saiba como chegar até lá e se tornar o herói. Isso. Você pode usar as coordenadas ou você pode usar, siga em frente tantas posições, vire à direita, vire à esquerda, como você preferir. Um tempinho lá para vocês e já voltamos. Um tempinho lá para vocês. 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 Exatamente. Um tempinho lá para vocês. Um tempinho lá para vocês. E o tempinho lá para vocês. Um tempinho lá para vocês. E o tempinho lá para vocês. E o tempinho lá para vocês. E o que você tem que fazer. E o que nós indicamos. E o que nós indicamos. É apenas uma possibilidade. uma sugestão. E o que nós indicamos. E o que nós indicamos. E o que nós indicamos. E o que nós usingamos. E o que nósФ. E o que nós vimos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto